Olá amante da astrologia, espero que esteja tudo bem contigo. Daqui Ana Macieira, intérprete do Universo, seja bem-vinda à tua Agenda Astral. Esta semana, a iniciar no dia 16 de Abril, temos uma ligação extremamente importante nos céus do planeta Júpiter com o planeta Plutão e Marta à mistura também. Isto vai significar oportunidades excelentes para avançarmos com grandes empreendimentos na nossa vida. Por isso, vamos aqui ver em que áreas da tua vida é que estes planetas vão estar a tocar para tu poderes aproveitar corretamente estas energias. Esta semana também resolvi fazer algo especial e juntar não só a leitura da questão do lado astrológico, também a leitura das cartas do Oráculo da Astro-Certumância. Como eu costumo explicar assim, um mapa astral dá-nos o nosso trajeto em termos de vida. As cartas da Astro-Certumância dão-nos a nossa posição neste momento. É como se eu te dissesse que tu na tua vida tinhas que chegar, por exemplo, a Paris e as cartas vão-te dizer onde é que tu estás. Estás aí no caminho certo ou estás um bocado desviado em relação à situação. Então, esta semana, para a experiência, eu resolvi juntar aquilo que eu normalmente costumo fazer nas minhas consultas, mas aqui nestas situações da visão da Agenda Astral durante esta semana. Então, vamos lá ver como é que isto vai resultar. Quero que me deixes aqui embaixo nos comentários a tua opinião, para eu saber se realmente foi útil para ti. Vamos lá então! Os meus caros amigos escorpião! Ora bem, meus amigos escorpião, vamos lá ver aonde é que estes 3 planetas vão calhar nas vossas vidas, para percebermos como é que eles nos vão influenciar. Ok? Então vamos lá! Júpiter está a passar para vocês na área que tem a ver com as emoções e tudo aquilo que mexe com as nossas emoções. Como sendo a nossa família, se fizer alguma coisa, vai mexer com as nossas emoções muito mais rápido do que se fosse alguém que nós não conhecemos de lado nenhum. A nossa casa, porque também se acontecer alguma coisa com a nossa casa, com certeza, também teremos algum género de emoção forte. E também a nossa pátria, exatamente pelo mesmo motivo. Ora, normalmente o que acontece é que vocês são pessoas que de alguma forma têm uma certa leveza nestas coisas emocionais, ok? Ou seja, não pedem muito tempo ali a olhar para as emoções, a perceber como é que aquilo funciona. Vocês até nem têm assim grandes ligações com as pessoas que estão à vossa volta e que de alguma forma vos possa causar emoções. Vocês têm assim um certo distanciamento. Por isso é que muitas vezes se diz que os escorpiões são frios ou que o mega vingança sejam em prato frio, ok? Vocês conseguem distanciar-se um bocado desta coisa emocional, não quer dizer que não sintam. Obviamente que sentem-se, é um signo muito intenso. Mas há ali um certo distanciamento que vocês colocam. E isto pode até às vezes ter a ver com alguma situação na infância em que vocês sentiram-se um bocado sozinhos. Ou seja, havia ausência de alguém importante. Ausência do pai, ausência da mãe, ausência do avô, de uma avó. Alguém que era importante para vocês e que de alguma forma fez com que vocês tivessem que se safar sozinhos. Com que vocês tivessem que olhar mais para dentro e serem mais fortes por vocês próprios. Então, lá está, vocês em vez de estarem ali a dramatizar, criaram um certo equilíbrio, ou melhor, uma certa capa, uma certa distância para não ter que se estar a chatear muito com aquela questão emocional. Ora, quando vocês crescem, vão ter o mesmo género de atitude. Ou seja, vão ter na mesma este certo distanciamento entre vocês e os outros. Entre vocês e a vossa casa. Entre vocês e a vossa pátria. Porque não existe esta drama que as pessoas às vezes colocam em relação às emoções. ou vocês são mais leves na maneira como lidam com a questão. E isto tudo muito bonito, a não ser quando vocês ficam distanciados demais. Quando vocês acabam por se esquecer das pessoas e não ligar à família. E depois, de vez em quando, podem a família telefonar-te a dizer Então, nunca mais dizes nada. E vocês, então estive aí na semana passada. E eu falo, não, estiveste, foi para há um mês. Ou há dois. Então, é importante vocês lembrarem-se desta questão E perceberem que, às vezes, distanciamento a mais também não é bom. Porquê? Porque o facto de nós estarmos a conviver com as pessoas que mexem com as nossas emoções Faz com que nós tenhamos experiências que nos vão fazer crescer. Que nos vão fazer evoluir. Porque é o contacto com estas experiências E é a sensação das emoções em nós Que nos alerta para coisas que nós temos que trabalhar na nossa personalidade. Ora, se nós não estamos em contacto com as emoções e com as pessoas O que é que acontece? Não evoluímos. E se não evoluímos com aquelas experiências emocionais normais do dia-a-dia O que é que é necessário? Experiências mais fortes. Então, por isso, é que muitas vezes vocês vão atrair para vocês pessoas Seja da família ou não As pessoas que mexem com as vossas emoções Situações que mexem com as vossas emoções Como eu costumo dizer, caixão à cola Ou seja, muito fortes. Exatamente, para que vocês tenham que sentir E para que vocês tenham que lidar com a aprendizagem Que essa emoção vos está a trazer. Ora, quando o Júpiter passa por aqui O que é que ele faz? Expande estas experiências emocionais Então, vocês podem estar a viver situações mais fortes em termos emocionais Seja com a família, seja com a casa, seja mesmo até com a pátria E por isso, é que era muito importante nós nos lembrarmos Principalmente agora que o Júpiter está a fazer uma ligação com o Pelotão Que tem a ver com o aprofundamento É importante nós realmente observarmos estas emoções E tentarmos criar uma certa ligação E tirarmos este distanciamento tão grande Este fosso tão grande que nós temos Entre nós e as outras pessoas Quanto mais nós estreitarmos as nossas ligações com elas Mais nós vamos ter que lidar com elas, obviamente Porque é o feitio delas, não é o nosso Mas também nós vamos permitir-nos aprender alguma coisa Com este feitio diferente do nosso É como se nós fizéssemos uma leitura da personalidade da pessoa Tirássemos aquilo que era interessante e trouxéssemos para a nossa personalidade E ficámos mais ricos com isso E deixámos do lado aquilo que não é assim tão importante Ela que trata, não temos nós que o fazer Ok? E quando eu olho aqui para o jogo da Astroquia de Tomância O que é que eu reparo? Que a carta que está a calhar exatamente nesta área emocional É uma carta que também tem a ver com excessos Então provavelmente neste momento vocês devem estar a viver mais emoções do que o normal Situações ligadas, como eu disse, com a família Com a casa, às vezes é um problema na casa Pode estar a acontecer Uma situação ligada com os papéis da casa As posses da casa, seja o que for E por isso era muito importante que vocês tivessem este cuidado E entendessem que esta emoção exagerada Normalmente vocês não estão habituados Esta exigência em olhar para as emoções Estas experiências emocionais estão-vos a ensinar alguma coisa E segundo o que diz aqui este jogo da Astroquia de Tomância A principal aprendizagem é a paciência Ok? Saber ter paciência com as pessoas que estão ao vosso lado Saber entender que elas não pensam como vocês pensam Saber transmitir informação de uma forma simplesinha Reparem, elas não conseguem ver o mundo como vocês o veem Então tentem vocês verem o mundo como elas veem Não propriamente para agradar Porque não é essa que é a intenção É para vocês trazerem algum género de ensinamento para vocês Eu sei que vocês vão me dizer Ah, mas eu já sei tudo e não preciso saber nada Não é verdade, ok? Nós sempre temos coisas para aprender Mesmo com aquelas pessoas que nós achamos Que não têm nada de interessante para nos transmitir No fundo, no fundo, elas até têm alguma coisa Que nós poderemos aproveitar Trazer para nós e tornarmos mais ricos na nossa personalidade Ok? Então atenção a estas questões emocionais Seja com a família Seja com a casa Seja até mesmo com a pátria Porque de alguma forma vos estão a fazer Ter que trabalhar a paciência Descer lá do vosso pedestal E perceberem que há algumas coisinhas Que vocês também ainda podem aprender Com as pessoas que estão ao vosso lado Ok? Plutão Ora, Plutão para vocês está a passar Na área que tem a ver com a comunicação Já está lá há algum tempo Teve com a companhia do Saturno e do Júpiter Nos últimos dois anos Mas agora está lá sozinho Mas continua a fazer das suas Então o que é que este Plutão vos está a pedir? Para vocês perceberem que tem um potencial Em termos de intelectualidade muito grande Porque normalmente vocês são aquele género de pessoa Que se diminui Ai, eu não consigo isso Ai, eu não tenho jeito Para isso Principalmente no que toca A comunicar A transmitir informação A vossa capacidade intelectual Vocês muitas vezes diminuem-se Em relação aos outros Então aquela coisa do Ai, não, não fale em público Porque pode não correr muito bem Ai, não, não vou dizer isso Porque depois posso ter algo mais na época Então é muito importante Que vocês percebam Que todo o trabalho Que vocês tiveram a fazer anteriormente De conformarem-se mais Com este vosso potencial de comunicação De descobrirem os potenciais de comunicação E de mente Ou seja, de capacidade intelectual Que está dentro de vocês É para continuar a ser posta em prática Quanto mais vocês conseguirem fazer O que eu chamo de soltar a língua Ou seja, dizer aquilo que vocês pensam Sem medo de reprovação externa Ou fazer em boa ou má figura, ok? Simplesmente dizerem o que vocês pensam Mais vocês vão começar a perceber Que afinal Comunicar não é assim tão difícil como isso Que afinal Transmitir ideias E receber feedbacks positivos Não é assim tão mal quanto isso, ok? É bem mais fácil do que vocês imaginavam E quando nós olhamos aqui Para este joguinho Da astrocartomancia Aquilo que ele acrescenta é o seguinte Sim, é preciso sair da casca Sim, é preciso continuar a desenvolver talentos Principalmente quando vocês se submetem Em relação à posição de alguma ideia De outra pessoa Principalmente uma pessoa que seja importante para vocês, ok? Porque pode estar a ver neste momento Uma tendência vossa Em aceitar o que os outros dizem Só para não se chatear, ok? E tipo, ok, pronto Leva lá a taça Fica lá com a razão, ok? Na realidade Era muito importante Que vocês fossem mais independentes Na vossa posição mental Não, é isto que eu penso Não, esta é que é a minha ideia É para aqui que eu quero ir É isto que eu quero fazer Então serem mais independentes Serem mais assertivos Na vossa palavra E não ficarem tão debaixo Da alçada de outras pessoas Eu sei que as pessoas vão todas dizer Ah, mas os escorpiões já são muito intensos Verdade, eles são intensos Mas nunca é dizer que às vezes Só para não se chatearem Para não criarem mais conflitos Do que aquilo que eles normalmente já têm Eles não se possam submeter a alguém E é esta submissão Ou seja, a falta da comunicação A falta de dizer o que vocês pensam Que pode fazer com que vocês acumulem Acumulem, acumulem E qualquer dia vão arrebentar E lá vem o mal cá para fora E depois toda a gente a dizer Ai, os escorpiões são muito maus Claro, se vocês estiveram ali a reter E de repente explodem Obviamente que as pessoas não vão gostar Por isso Vão já começando a pôr os pontos nos is Vão já começando a dizer o que vocês pensam A acreditar no vosso potencial A colocar para fora as vossas ideias E quando vocês criam este entendimento Com a pessoa Mais facilmente vocês vão conseguir lidar Com a vossa capacidade mental Menos vocês vão ter que se chatear com os outros E mais as coisas vão fluir bem Em termos de comunicação O que vai também ajudar A questão emocional que eu falava há bocado Porque existe uma ligação entre estes dois planetas Quanto mais vocês sabem transmitir a informação Dedicam-se a mostrar exatamente aquilo que vocês pensam Sem precisar acumular tudo e depois explodir Mais vocês vão conseguir entender Com as pessoas que lidam com as vossas emoções Ou que causam emoções Mais menos estresse vocês vão ter Mais equilíbrio emocional Vocês vão conseguir viver Ok? Em relação a Marte Marte está a passar para vocês Na área dos investimentos E vocês têm um grande potencial para investir Mas às vezes vocês também ficam ali um bocado perdidos Em tantas ideias Ai, quero fazer isto Mas também quero fazer aquilo Quero ir para ali Mas também quero ir para lá Lembrando que investimentos Não é só dinheiro Que é investir o vosso tempo Investir as vossas qualidades Investir a vossa energia Também faz parte de investimentos Ora, Marte A passar por aqui Não vos deixa mais idiotas do que o normal Com mais ideias Com mais vontade de fazer coisas E movimentar E é exatamente isso Que este jogo Desta cartomança está aqui a dizer Que neste momento Vocês estão cheios de vontade De ir avante Com algum género de empreendimento Ou seja, movimentarem-se Para poderem obter investimentos na vossa vida E resultados desses investimentos E não quer dizer que não vão Ótimo, aproveitem essa energia Porque ela está lá E para ser aproveitada Mas vão com calma Lembram-se da paciência Que eu falava há bocado É importante vocês trabalharem esta paciência Quanto mais calma vocês tiverem Quanto mais vocês forem com ponderação Não quer dizer que não vão Vão Mas vão com calma Vão com planeamento Vão com algum travãozinho Ok Para vocês conseguirem ver resultados E não virem mais tarde a dizer Ups Que não devia ter feito aquilo Ou não devia ter dito aquilo Ou não devia ter investido naquilo Ok Então vão Sim Avancem Aproveitem este marco Que ele está aqui a dar-lhes energia Mas saibam conter Excessos Excessos Intensidades Porque senão Pois podem se vir a arrepender futuramente Ok Viu sentido para vocês? Maravilhoso Espero então que vocês tenham gostado Cá nos encontramos então No próximo sábado Para mais um Conselhos Astrais Até lá Beijinhos e abraços Uma boa semana